Meio atacante que teve duas ofertas do Goiás, fecha com o Atlético Uniense para a Série B. Quero trazer os detalhes sobre quem é esse jogador. Será que poderia ajudar o Goiás em uma realidade de Série B? Da mesma forma, quero comentar sobre a partida desse domingão, de novo decisivo no Goiás, valendo classificação para a semifinal do Goianão. Qual a provável escalação do técnico Zé Ricardo? Como eu posicionaria esse time? E a necessidade de voltar a apresentar um futebol mais convincente para o seu torcedor. Será que o Everton volta para a lateral direita? As indefinições também no comando de ataque, Getúlio, Ângelo Rodrigues, Ivan Torres, Alano. Quero trazer um raio-x para esse duelo e também o meu pitaco. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos. Coloque no máximo 4 ou 5 minutos direto ao assunto. O link do canal de cortes você encontra logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogo de volta das quartas de finais do Goiânão. Onde o Goiás não fez o seu dever no jogo da ida. Era para estar com essa classificação já muito bem encaminhada. E principalmente garantir a primeira colocação geral. Isso não foi possível. Sorte ainda que o Vila nem ganhou do Goianese. Porque senão o Goiás poderia até mesmo correr esse risco de avançar e enfrentar o Vila decidindo a semifinal fora de casa. Pelo menos isso. Mas eu acho que o Atlético vence. Acho que o Goiás vence. Acho que o Vila Nova também vence. E aí teremos Goiás e Vila na semifinal. Mas primeiramente o Goiás precisa passar do Goiânia. Não acredito em uma missão fácil. Principalmente porque o Goiás vem se dificultando nos últimos jogos. Depois que entrou naquele ritmo de achar que vai vencer a hora que quiser. Junto com tirar o pé em um momento que você já estava classificado no Goiânão. Por isso que eu não concordo com duas coisas. A primeira fase do Goiânão tão grande. Tendo 11 partidas. Sendo que 6 ou 7 delas não vale absolutamente nada. Em termos de moral. De desempenho. De análise. De importância classificativa. Nada. Tirando ali os clássicos. E um jogo por exemplo contra a Aparecidense. O restante você poderia aproveitar melhor. Primeiramente. No máximo 8 jogos. Em uma fase de grupos. E direto para a semifinal. Essa coisa de quartas de finais também é uma aberração. Você poderia até colocar os times do interior. Para fazer um pequeno quadrangular. E ir chegando por exemplo. Em uma semifinal. Sei lá. Algo nesse sentido. Mas não dessa forma. 11 jogos. Enfim. E aí o Goiás já classificado. Depois daquelas goleadas. Que eu não vi como ilusório. O Goiás estava sim jogando bem. Mas tirou o pé demais. No jogo contra o Iporá. Não mereceu vencer. Da mesma forma na partida contra o Goiás. E aí vem engatando. Engatando essa sequência. Até gostei do desempenho contra o Goiânia. Mas faltou decidir. E eu não consigo não encaixar. Não conectar uma coisa na outra. A falta de atenção à partida. Relacionada também. A falta de precisão na pontaria. Ao não marcar os gols. Em várias oportunidades que o Goiás teve. Lá no estádio olímpico. Pelo menos não perdeu. Uma simples vitória hoje. Já classificou o Goiás. Mas tenho certeza que o torcedor não quer ver. Só isso. O Zé Ricardo irá contar com os retornos. Em comparação do jogo do meio de semana da Copa Verde. O Ião Souto provavelmente retornando na zaga. O Sander na lateral esquerda. Juninho no meio de campo. Alano no ataque. E provavelmente o Ângelo Rodrigues fazendo a sua estreia. Como titular. Até porque provavelmente o Brenner Kulano ainda não terá condições de iniciar a partida. E o Getúlio vem sendo uma negação. Não tem como você contar com o Getúlio para uma partida tão importante como essa. Deixa eu só chegar essa mesa aqui. Esqueci. Ela está um pouquinho para lá. Então uma provável escalação do Goiás. Eu colocaria da seguinte forma. Ainda tem uma incógnita em relação à lateral direita. O Dieguinho jogou de titular. E o Everton nem participou. Será que o Zé Ricardo está enxergando o Everton como titular? Pode ser. E o Ivan Torres também que não vem jogando muita coisa. Talvez possa disputar posição com o Dieguinho. Provável escalação. Tá deu. Dieguinho ou Everton na lateral. Edu e Anselto na zaga. Sander na lateral esquerda. Meio de campo. O Wellington, o Juninho e o Ivan Torres. Ou o Dieguinho. Se o Dieguinho não jogar na ala direita. Às vezes até mesmo o Luiz Henrique. Paulo Baia, Ângelo Rodrigues ou Getúlio. E o Alano fechando essa escalação inicial. O Goiás precisa começar bem a partida. Marcar sob pressão. Igual fez contra o União. E aproveitar as chances que tiver. E de preferência ter o controle do jogo. O Goiás precisa fazer isso. Já que não conseguiu desempenhar. Nas últimas rodadas. Então se fosse para mim colocar aqui um roteiro da partida. Não quero que o Goiás deixou. Mas que sim. Se posicione como o clube grande. Do jogo. Do campeonato. Comece pressionando. Pressionando a saída de bola. Marcação alta. Intensa. Aquele perde. Ganha. Aquele perde. Pressiona muito grande. E também bola no chão. Acho que o time conseguiu. Demonstrar um bom futebol. Nesse quesito. Contra o Goiânia na ida. Contra a União de Rondonópolis mesmo. Com escalação reserva. Mas precisa marcar os gols. Marcar um gol logo cedo. Ter o controle da partida. Não recuar tanto. Não precisa de tanto. Sabe. Deixar a sua opinião também. E o seu pitaco a respeito desse jogo. Ah. Lembrando que teremos a nossa tradicional live. Nesse domingão. Depois da partida. Lá por volta das seis e meia. Se esse jogo não for para pênaltis. Tomara que não. Tá. Aí eu entro aqui ao vivo com vocês. Para falar sobre esse duelo. Ainda não sei se vou na serrinha. Se eu for aí. A gente não. Provavelmente não teremos a live. Mas eu posto pelo menos um vídeo. Tá. Isso aí eu garanto para vocês. Nesta noite. De domingo. Seguindo no nosso vídeo. Quero falar também sobre um jogador. Meio campista. Meia direita. Que foi procurado em duas ocasiões pelo Goiás. Na temporada passada. E acabou de fechar com o Atlético Goianiense. Para o Brasileirão. Estou falando sobre o meia Gabriel Barros. Jogador de 22 anos de idade. Que segundo informações do Jorge Nicola. Na temporada passada. Foi procurado pelo Goiás. Duas vezes. Uma ali. Em meados do mês de fevereiro. Março. Um bom destaque já no Ituano. No campeonato paulista. E outra também. Antes do Brasileirão. Em meados do mês de abril. Antes do Gabriel Barros. Fechar com o Internacional. Houve sondagem. Proposta do Goiás. Também de outros clubes do futebol brasileiro. Mas ele preferiu o Inter. Por conta. Da valorização salarial. E uma pequena compensação financeira. Também. Ao Ituano. O Gabriel Barros. Acho que a maior parte de vocês vão lembrar. Uma boa Série B do Ituano. Lá em 2022. O Ituano. Que quase subiu. Perdeu aquele jogo. No final. Para o Vasco. Ele marcou 6 gols. E deu 2 assistências. Em 35 jogos. Naquela Série B. Vou deixar para vocês aqui. O mapa de movimentação também. Do Gabriel Barros. Naquela segunda divisão. Muito bem. Um ponto esquerdo. Um meio esquerdo. Caindo também. Pela região central. Pode jogar na meia direita também. Já fez isso. Nas categorias de base. Do Flamengo. E agora. Sendo emprestado ao rival atlético. Até o final. Da Série A. Eu gosto do Gabriel Barros. Acredito que em uma Série A. Não será um titular absoluto. Mas para a Série B. Seria assim. Um bom reforço para o Goiás. Diria que o Gabriel. Ele tem uma característica. Semelhante. A do Mateuzinho. Vamos colocar assim. Um jogador ali. Que faz a meia direita. Canhoto. Trazendo. Puxando para dentro. Tem um bom drible curto também. Mas tem uma tomada de decisão. Uma finalização melhor. Do que por exemplo. O meia do Goiás. Também não vejo. Que o Gabriel Barros. Seria a solução. Do ataque do Goiás. Nada disso. Mas o jogador sim. Que já demonstrou qualidade. Justamente. Nesta competição. E não seria nenhum absurdo. O Internacional. Repassar o Gabriel. Para um time da Série B. Do Brasileirão. Já que ele disputou. Somente dois jogos. Neste ano. E tem contrato. Lá em Porto Alegre. Até dezembro de 2027. Pode deixar a sua opinião. Também. A respeito desse assunto. Pelo que eu apurei. O Goiás. Não chegou a fazer proposta. Nesse ano. Tá. De 2024. Só na temporada passada. Então não chega a ser um chapéu. Mas o jogador que teve sim. Uma oferta do Goiás. Esperou um pouco. Fechou com o Inter. Agora preferindo. Vira aqui para a Goiânia. Mas para disputar. Pelo rival atlético. Na Série A. Do Brasileirão. Pode deixar o seu palpite. Se você conhece esse jogador. E quais outras alternativas. Você enxergaria no mercado. Para essa posição de ataque do Goiás. Seria bom o Goiás. Entre abril. Dia 1º. Ao dia 19. Quando reabre. A janela de transferências. Para jogadores inscritos. Nos estaduais. O Goiás. Tentar trazer jogador. Versátil. O que eu posso dizer. Um jogador que. Faça a meia central. E a ponta. Vamos colocar assim. Um meia esquerda armador. Algo nesse sentido. Que você consegue. Digamos. 2 em 1. Principalmente se tratando de jogadores. Para a composição do elenco. Acho que essa característica é ser muito válida. Em uma realidade de Série A. Já gravei. Perdão. De Série B. Infelizmente. Já gravei um vídeo falando sobre. A tabela. Os primeiros jogos do Goiás. Será que ficou fácil? Será que ficou difícil? Vou deixar meu comentário também. Aqui na tela final. Tem o pós-jogo contra o União também. Já gravei esse vídeo. E o nosso pós-jogo de hoje. É contra o Goiânia. Prometo trazer aqui para vocês também. Na noite de domingão. Combinado? Se for o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. E se inscrever também. Em nosso canal. Ativar as notificações. Conferir o canal de Cortes. O Cortes do Goiás News. Logo aqui abaixo. Na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês. Foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu galera.